Quem é fã da série Heartstopper pode ficar feliz e comemorar. A Netflix divulgou nesta quinta-feira imagens dos bastidores das gravações da segunda temporada da série. Em um vivo super fofo compartilhado nas redes sociais do streaming, esse que você tá vendo agora. É possível ver Joe Locke, Kid Conor, assim como todo o resto do elenco, se reencontrando, matando a saudade e lendo os roteiros dos novos episódios. Ainda não temos data de lançamento para a segunda temporada, mas como a Netflix soltou esse vídeo hoje e dia 24 começa o Tudum, o evento mundial da Netflix, provavelmente a data de lançamento da nova temporada será divulgada durante o evento, que acontece dia 24. Será 24 horas de evento, então se prepara. Para quem nunca viu a série, é como se fosse uma comédia romântica bem Sessão da Tarde, sabe? A história de Heartstopper acompanha o meigo inseguro Charlie e o fã de rugby super popular Nick, dois garotos que se conhecem no colégio como qualquer outro adolescente da mesma faixa etária. O que mostrava ser uma amizade improvável entre duas pessoas bastante diferentes, no entanto, não demora para mostrar que na verdade já está prestes a se transformar num romance. Com a proximidade de Charlie, que é assumidamente gay, logo começa a se sentir diferente a respeito do novo amigo. Apesar de saber muito bem que a paixão por garoto hétero pode gerar grandes frustrações, Nick, por sua vez, começa a entrar em dúvida sobre o que de fato sente, e agora toda essa confusão de emoções está prestes a resultar em enormes descobertas para os dois. A série mostra que o amor pode funcionar de maneira bem surpreendente, principalmente na presença de uma rede de apoio formada por amigos incríveis. Nick e Charlie protagonizam uma jornada de descoberta e aceitação, e é claro, com aquele romance inocente e doce vivido na adolescência. A série é baseada na HQ homônima, sendo um dos títulos do gênero mais aclamados pela crítica especializada e pelo público. A autora das graphic novels é Alice Oseman. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós mais notícias a qualquer momento do dia. Mas bora voltar a falar do vídeo que eles divulgaram. Se você prestou atenção, tem carinhas novas por lá. Novos atores e novos personagens foram revelados. Na segunda temporada, iremos contar com a personagem Sarah Zahid, que será interpretada pela atriz Leira Carran. O irmão de Nick, David Nelson, também vai chegar na série, e será interpretado por Jack Barton. Também teremos Mr. Farouk, professor da escola Truhan, interpretado por Mima Teligrani. Fechando as novas adições, a segunda temporada, teremos Jade McEwen, interpretado por Bradley Richards, que já fez parte da primeira temporada como estudante da escola Truhan. Agora confere aí o vídeo completo divulgado pela Netflix e com áudio original. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.